Esse é o melhor remédio natural e caseiro para curar e desintoxicar o estômago. Oi, meus amigos do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E se é a sua primeira vez por aqui, eu te convido a curtir o nosso vídeo e a se inscrever ativando o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp com a sua família e amigos. O suco que você vai aprender agora é rico em nutrientes e muito recomendado para pessoas que sofrem com queimação, gastrite, azia ou refluxo. Mas, antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. Para a receita, vamos precisar de 3 folhas de couve Suco de 1 limão 200 ml de água Modo de preparo Em um liquidificador, coloque as folhas de couve Em seguida, esprema o suco de 1 limão e agora acrescente a água. Deixe bater até misturar bem os ingredientes. E o nosso suco medicinal está pronto. Não precisa coar e nem adoçar. Mas, se preferir, fique à vontade. Ele deve ser consumido na hora, tá bom? Você pode tomar esse suco tanto em jejum quanto antes de dormir. Esses dois ingredientes juntos, a couve e o limão, são uma verdadeira farmácia natural para o estômago e saúde em geral. É incrível como uma simples receita dessas realmente funciona e traz resultados em poucos dias. Agora listamos 5 coisas que você deve evitar se quiser fortalecer o estômago. Carne vermelha Ao fazer a digestão da proteína presente nas carnes vermelhas, o estômago acaba liberando uma quantidade de enzimas digestivas que pode piorar a inflamação. Açúcar branco O açúcar tem uma rápida digestão, podendo aumentar a fermentação e piorar o desconforto gástrico. Café No geral, o café usado com moderação pode ser um excelente remédio natural. Na ciência, não existem estudos que comprovem que ele causa gastrite ou úlceras. Porém, para quem já sofre com doenças ou problemas no estômago, é melhor evitá-lo. Isso porque a cafeína presente na bebida acaba se tornando um componente que irrita a região e aumenta a secreção de ácido do estômago. Mas é claro que isso varia de pessoa para pessoa. Álcool O álcool, assim como fatores como o estresse e o uso de medicamentos, principalmente anti-inflamatórios, podem desencadear lesões no estômago. Nesse caso, redução do seu uso poderá trazer benefícios. Cigarro Não é nenhuma surpresa, mas o cigarro tem ação deletéria sobre todos os órgãos do aparelho digestivo. Além de aumentar os riscos de desenvolver úlceras, fumar também aumenta a produção de ácido no estômago. Seguindo todos esses passos, é certo que o seu estômago irá melhorar e muito. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e com seus amigos do Facebook. Fica com Deus e até o próximo vídeo!